E o que foi, hein, Célio? Quebrou a carreta, foi? Foi quebrou. De quem, hein? É o comando aqui, a engrenagem. Mas eu tô ajeitando agora, já ficou boa. Ficou novo. Quer que eu ligue pra você ver? Será que já vai, hein? Vai. Pega ali. Deixa eu ligar lá pra você ver. Vai na hora. Deu. Meu amigo, a gente repetiu tanto o vídeo de hoje. Tá bom, viu? Daqui a pouco eu vou postar um pra vocês. Meu Deus, eu me diverti demais, velho. Me diverti demais. Como é que você tá? Como é que foi o seu dia? Tá em casa já? Tá de boa? Fez o quê? Tá tranquilo. Meu aniversário tá chegando. Antes eu não gostava muito, não. Hoje eu já gosto. Eu já gosto. Acaba o... Acho que foi o Diego que me perguntou. Como é ter 30 anos, né? Eu digo, velho. Hoje você chega nos 30. Você já pensa que vai chegar nos 40. Hum, assistindo, velho. Eita, quem foi? O que foi? O que foi? O que foi? Opa, aí. Rapaz, meu cheiro, eu gosto de tirar pra você. Rapaz, é realmente necessário. Pega aí. É, porque eu gosto mesmo. Af, filho. Se não der? Ai, o dia não presta pra mim. Ai, vai, rapaz, rápido, viu? Vá. Pronto. Tá bom. Levanta as asas. Levanta as asas. Tá. Calma, onde mais? Ei. Você entrega aí, velho. Você entrega. Não, nem sei o que acreditar. Perdiça. Viu? Não botar assim, não. Não arranha. Botar assim. Viu? Existe. É. Eu ia arrumar, mas eu não sabia. Desculpa. Olha. Olha. Jogar também dó, na casa da baixa. Maria Maia. Monts caro maia. Estou acosturando para a roupa dela. Maria Maia. Estou acosturando para a roupa dela. Papai e mamãe tá gripada. 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 Você viu o negócio quebrado? Quem quebrou vai pagar. Meu quarto tá feio, viu? É pra arrumar o negócio da minha aluna. Sai daí, menino! Me abraça aí. Meu amor. Cadê a aluna? É pra arrumar não? Bota aí. Pra arrumar o ponto 10. É pra lhe postar na sua casa, não tem a aluna. É? Não tem confusão na sua casa. Não. Eu fiquei comprando uma caçuda. Tem que passar na cara, né, mamãe? Você gosta de passar na cara, né? Eu não comprei, não. Ganhei de uma caçuda. Ah, tá explicado. Ela, acho que eu já fui, hein? Ela fica mandando em direta. Em música, velho. É? 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 difícil. É? 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 É?